Ô, Clarinha, 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 nós já chegamos no supermercado, você pegou o dinheiro, Clarinha? Claro que eu peguei, Théo, agora vamos às compras Mamãe vai brigar com a gente, nós estamos feados, Clarinha Ah, Théo, mamãe vai entender que foi por uma boa causa, porque a mamãe tá muito cansada e a gente vai fazer a compra do lugar dela Então bora lá, Clarinha, pega o carrinho e a gente vai fazer as compras pra nossa mamãe Bolha sim, bolha Théo, já peguei um picolé, agora vou aqui nessa seção aqui de... Ai, que coisa gostosa, acho que vou pegar esse, vou pegar esse, vou pegar esse, vou pegar esse Théo, tem muita coisa boa aqui nessa seção, acho que mamãe vai amar Tô indo, futiqueira, vai pegando aí, chega aí, conta aqui na outra seção Tá bom, Théo Meu carrinho já tá cheio, Théo Venha ver Tô indo Deixa eu ver Olha, seu carrinho já tá cheio, é, Clarinha? Tá, Théo, mas ainda falta pegar tanta coisa Sim, Clarinha, mas não é pra pegar só coisa de... de... de gulhozema não, é pra pegar comida também, pra gente comer ovo, carne Ah, tá bom, Théo Então agora você pega Tá, vou pegar, senão você não vai trazer nada pra gente comer E pra gente comer cuscuz, com ovo, em casa E pra gente comer arroz com feijão e carne Tem que pegar tudo isso, Clarinha É, Théo, pensando por esse lado, verdade, então, bora logo pegar, né? Marinha, ó, vai pegando aí as outras coisas que eu vou tomar um cafezinho aqui, na padalia Vou pegar um negócio, pra me comer, que eu não tomei café ainda não Ah, Théo, eu também quero Então venha pra cá, que eu vou pedir a mocha da padalia Ô, mocha Oi, pode falar Mocha, eu vou querer um biscoito e um donut aqui, por favor Ih, tem suco? Tem, você pode pegar o suco na geladeira Aqui do lado Aqui, mocha Ah, tô vendo, tá bom Vem logo, Clarinha Obrigado, mocha Vou sentar ali, viu? Tá bom, daqui a pouco eu levo pra você Ô, Clarinha, você deixou o carrinho mal das compas Vamos tomar logo café e bora logo terminar, viu? Porque senão mamãe vai brigar com a gente Ela já vai brigar de qualquer jeito, mas vamos adiantar Tá bom, Théo, tá bom, então bora adiantar Galerinha, daqui a pouco eu vou ter que fazer a compra Porque olha só Tá tudo vazio aqui Não tem quase nada A geladeira de guloseima aqui, ó Também não tem quase nada Aqui também não tem chocolate Essa geladeira aqui também não tem nada Olha só Tá vendo? Acabou quase tudo Eu vou chamar a Júlia, a Théo e a Clarinha Pra eles poderem ir comigo Para o supermercado E eu também vou na feira fazer Compra de legumes Essas coisas Júlia Júlia Oi, mãe Vem aqui, mais Théo Tô indo, mãe Oi, mãe Cadê Théo? E Clarinha Mãe, você não sabe Eu vou contar Mãe, eu não tenho culpa de nada, não O que foi, Júlia? Clarinha e Théo foram para o supermercado sozinha, mãe O quê? Sim, mãe Sim, verdade Verdade Eu disse que não ia Que você ia brigar Que ela é para espelhar você Mas ele não espelhá-lo Meu Deus do céu Olha, fica aqui com sua irmã, Sofia Tá, mãe Pode deixar que eu vou olhar ela Eu vou lá Lá com o supermercado Aquele seu olho Mãe, não sei não Foi no supermercado grande Que ele disse que iam Mãe, eu não tenho culpa não Tá, Júlia Você não tem culpa não Deixa eu correndo lá Para ver o que estão aprontando lá No supermercado sozinhos Sim, mãe Sim Ele disse que ia aventurar Que ia fazer uma surpresa para você Eu disse que surpresa assim não presta, mãe Eu disse que não presta Surpresa de má gosto Pegou o meu dinheiro E folhou lá De bicicleta marcadinha Tá bom, Júlia Vai tomar conta da sua irmã E sua irmã Que eu já estou chegando Viu, mãe Pode ir Pode ir corralar E dê um castigo neles Eita Vão Vão agora Vão 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 ficar numa pior Ê, Júlia No manganão Acabei de chegar no supermercado agora Já rodei esse supermercado todo E não encontrei eles Já fui na sessão aqui De coisa Vi esse carrinho aqui parado Não sei se foi eles que pegaram Olha pra isso Já rodei Já rodei Vou continuar rodando Até chegar neles Porque eu estou preocupadíssima Será o que é que eles estão aprontando, hein, galerinha? Ai, Jesus Deixa eu ir lá Ver a nota sessão Pra ver se eu encontro eles Bolha, bolha, Carlinha Terminar as compras Bolha, bolha Ai, até que enfim Encontrei vocês Ah, mãe Ah, mãe Você encontrou Que bom, mãe A gente veio fazer uma surpresa pra você Vinha me fazer as compras Porque você está muito canchadinha E fechadinha Então a gente veio fazer as compras Pra você, mãe Ô, Théo Você não pode fazer isso, Théo Ô, Clarinha Oi, mãe Foi ele que deu a ideia, mãe Os dois estão errados Não podem sair sozinhos Pra ir pro supermercado É perigoso Vocês vieram de quê? Ah, mãe Eu peguei minha bicicleta Eu vim de bicicleta Não façam mais isso Quando chegar em casa A gente vai conversar Ah, mãe A gente só queria ajudar Tá bom Vocês vão ficar aí Sentado aí na lanchonete Do supermercado Que eu vou terminar de fazer com Ah, mãe Mas eu queria terminar Não Você vai terminar não, Théo Vocês já estão de castigo Ah, mãe A intenção da gente Vai ajudar, mãe Faz isso não Com gente Eu Théo Sente Depois a gente conversa Tá bom, mãe Olha, Carlinha Sente aqui Ai Galerinha Tem que falar assim Meio grossinho com eles Porque senão Eles vão fazer isso Direto Se eu não reclamar, né Mas eu entendo Que foi a boa intenção deles, né Querer me ajudar Porque realmente Estou muito cansada Mas agora eu vou terminar De fazer as compras Ó, já tem um carrinho cheio aqui Que eles já fizeram Então eu vou terminar De fazer as compras aqui Pra gente poder ir pra casa Eu vou pegar Essa placa de ovos aqui Eu vou pegar também Essas frutas aqui congeladas Vou pegar esses dois pacotes De frutas congeladas Vou pegar Abacate Vou pegar abacaxi Vou pegar mamão Vou pegar benigela também E vou pegar melancia Vou botar as frutas aqui Até que eu tava precisando De bastante coisa E vou pegar também Os frutos do mar Aqui tem umas bolsinhas Pra poder colocar Mas enquanto isso Eu vou pegar esse pão de alho Vou pegar carne moída E coxinha de galinha Vou pegar também Algumas bebidas Vou pegar Nesquik Nescau Milk Pra eles levaram pra escola Vou pegar esse suquinho Aqui também Deixa eu ver mais o que Picolé Vou pegar três picolés Vou pegar também Brócolis Vou pegar Salsicha de hot dog E aqui também Nessa seção Vou pegar um biscoito bono Vou pegar esse natunes E farinha De tapioca Tapiocazinha No caso ela já vem pronta Uma delícia Vou pegar esse milho E vou pegar pão De forma Deixa eu ver mais aqui Na seção de guloseimas Levar esse chocolate garoto Vou pegar essa balinha fine Essa é outra balinha fine De botijão Pra eles poderem levar Pra escola Porque amanhã já é segunda-feira Então Tem que ter né Lanche Pra eles poderem levar Esse bis Eu acho que aqui Tá bom Seção Olha Pão de hot dog Aqui no frizz Eu acho que foi eles Que derrubaram Vou colocar aqui No meu carrinho Deixa eu ver aqui O que eu vou pegar Vou pegar a Fanta Vou pegar a Coca-Cola Vou pegar algumas papinhas Mais leite É E vou pegar esse litrão Aqui de Danone Aqui nessa seção Vou pegar essa canjiquinha Vou pegar um rapa 10 E vou pegar Esse Essa balinha fine aqui E o Doritos Eu acho que nessa seção Tá bom Galerinha Já cheguei aqui Com as compras Olha só Eu terminei de fazer as compras Porque os babies sapecas Foram pro supermercado Sozinhos Você acredita Galerinha Olha só Mas eu comprei Bastante coisa Nós estávamos precisando Mas você não pode Tá fazendo isso Viu, Theo Calma Eu já pedi desculpa Mãe Desculpa Foi a questão boa Mãe Mãe Bota ele de castigo Ele sabe que não pode Sair criança Sozinha no supermercado Não, mãe Eu já disse a ele Ó, você não se meta não Viu, seu futiguelha Você fica botando fogo Na lealhão, viu Ô, se eu tô falando A verdade, ué Se eu tô falando A verdade Ai, Júlia Para de você Se futiguelha mesmo Porra, não é Carinha Tá vendo Oi, 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 oi Carô, vocês não podem Mais fazer isso, tá Tá, mãe Tá Olha só Vamos guardar agora Viu, tudo isso aqui Vocês dois Aliás, vocês três Vão ajudar Tá, mãe Tá Se for pra de mim E pedir desculpa Eu ajudo também Eu também, mãe Então, galerinha Vocês gostaram desse vídeo Sério, galerinha Eu super que amei Então, um super beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau